Fala galerinha do canal, como é que cê está? Pessoal, queria agradecer primeiramente o pessoal que vem curtindo os vídeos aí, né? Curtindo os conteúdos, acompanhando o nosso conteúdo aí, né? Agradecer as pessoas aí de coração mesmo, muito obrigado, tá? E ressalta também, pessoal, que aqui o serviço que a gente faz aqui, a gente faz aí, vai ajudar as pessoas aí, né? Pessoas que não sabem muito da eletrônica, né? Pessoas que tem dúvidas, se vencer que o renovo do canal do pessoal da TV, não estou aqui para ser melhor que ninguém, tá, pessoal? Estou aqui para tudo, nem para nós fazer isso aí. Hoje estou aqui com uma TVLE, 51, 45, 2, pessoal, olha. Uma TVOC, modeliza aqui, ó. Tem que estar ligado na tomada já, tá? A TV está alterando, a TV está funcionando, pessoal. E podem ser adquiridos pela internet. Está funcionando, olha a imagem também da fila preta, pessoal, tá vendo? Essa TV está com o revido de LED, pessoal. Hoje a gente vai fazer aí, né, o concerto que você vem aqui hoje, tá? Modelo ELE, 50D1, 412, pessoal. Então, vamos remover os pratos da tampa, para pegar os nomes que você vai lá. Então, olha aí, galerinha, depois de ter removido os parafusos, tá? Removemos aqui também o pé, tá? O pé retira por baixo, tá, pessoal? Está bem embaixo dos pés no parafuso, tá? Remove aqui todos os parafusos, pessoal. A hora de remover a tampa aqui, pessoal, muito cuidado para pegar os selas, tem esse botãozinho do Power aqui, ó. Bem escondidinho aqui no canto aqui, ó. Tira ele, vendo? E remove essa tampa. Aí, pessoal, amei caminho andado, hein? Vamos fazer agora, pessoal. Vamos remover aqui, ó, todas essas blindagens aqui, ó. Vamos deixar isso aqui limpinho, para a gente poder... Bom, se bem que não. Vamos remover somente aqui, ó. As fitinhas do display. Essa TV já foi levada em alta assistência. Já foi feito com certeza a TV aqui já, tá, pessoal? E a pessoa, ó, o cliente me trouxe, né? Porque não durou muito tempo, não. Vamos lá, pessoal, vamos, ó. Tirar aqui, ó. Vou virar no display. Olha. Deixamos soltinho já, já, agora, no display. Olha. Vamos liberar isso aqui também. Fizamos aqui agora. Feito isso, pessoal. Já mei caminho andado, tá? Agora a gente vai virar a TV. Olha, vamos virar a TV. Olha aí, pessoal. Vamos virar a TV. Ó. Agora a gente vai remover os parafusos do aro, tá, pessoal? Tá cheio de parafusos aqui, assim, na lateral, assim, dela aqui, ó. Em toda a borda da TV, tá? A gente vai pegar com a chave aqui, ó. A gente vai remover todos esses parafusos aqui, tá? Em volta dela aqui, ó. Vamos remover esse aro aí. E fazer a remoção do display, tá? Então, como tem bastante parafusos, eu vou cortar rapidinho, viu, pessoal? Já retorno com vocês, já. Então é isso aí, galerinha. Depois de ter removido todos os parafusos aqui laterais, tá? Em todo o aro da TV, é só você estirar ele, ó. Olha. 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 Aonde eu... Agora a parte do display, pessoal. Tá chegando uma data em que as compras online bombam... Vamos conferir se ele é colado ou não, pessoal. Ele tá colado, tá? Vamos passar um cartãozinho aí. Então, cartãozinho aqui, né? De papelão mesmo, tá? Olha só. Olha só. Olha só. Viu uma flecinha só? Só passa. Viu uma flecinha ali, ó? Só passa. Ó, só passa. Ó, só passa. Ó, só passa. Beleza, tá 100% solto com as display, pessoal. Agora sim, vamos podendo vir aqui, ó. Então, a gente tem que... O problema, ele tem uma lista de sites que já foram arregados, né? Já tem alertas de pessoas que compraram e tiveram... Feito isso, vem por dentro, ó. Já receberam alguma coisa que não era o que esperava. Então, entre nessa lista de sites dubiosos. Olha só. Olha só. Vou reservar o despreio ali, pessoal. Já retorno o vídeo com vocês aí, já, tá? Só é isso aí, galera. Tá acabando, hein? Só é fácil de nós aqui, ó. Vamos, ó. Vamos ver o segundo lado aqui do lateral. Olha, só desencaixa aqui, pessoal. Tudo encaixadinho, tá? Olha, ó. Só encaixa. Ó. Super de boa. Olha. Olha. Por isso, a gente reforça para ver direitinho o site, pesquisar o que tem muita reclamação e, claro, fazer o preço do que pretende comprar, para não cair em aquelas falsas promoções. Isso acontece nessa semana com muita frequência. Meio-dia e 37, se você vai ver o próximo bloco aqui do IPTV1, mais dicas para quem quer fazer o Enem a partir desse domingo. Saiba como controlar a entidade para não se prejudicar na bloco. Vamos levar aqui. E o projeto socialista que encaminha pessoas em situações de rua para o mercado de trabalho E aí está os caras, pessoal. Aí está os caras que estão aqui dentro do peito, aí, tá? Os detalhes, tá chapuco. Aqui no IPTV1. Vamos montar aqui uma barra de velho. Vamos montar aqui uma barra de LED aqui e eu retorno com vocês já. Meu filho está chorando também. Eu vou calmar ele um pouquinho ali. Eu retorno já, pessoal. Pessoal, eu já montei aqui, ó, o esqueminha, tá? Vamos lá, pessoal. Eu perdi esses LEDs aqui, olha. Eu liguei aqui no primeiro, pessoal. Eu já constatei nessa primeira barra aqui, olha. Tem um LED queimado aqui, ó. Eu até deixei ele livre ali para vocês, viu? A foca de moça. Olha, isso está bem pretinho, tá vendo, pessoal? Então, aqui, todos estão acendendo. Menos ele. Na barra de baixo. Todos estão acendendo, tá? Está meio clarinho, pessoal. Dando para vocês verem aí perfeitamente, mas está dando para ver certinho aqui, tá? Olha. Todos estão acendendo aí. Na terceira barra. Todos acenderam, tá? Menos esse segundo aqui, ó. Esse segundo LED. Olha lá. Está vendo, pessoal? Não acende. Quarta barra. Todos acenderam. Quinta barra. Todos acenderam também. Menos esse daqui. Olha. Esse carinho aqui está bem queimado. Olha lá. Olha aí. Está vendo? Está bem queimado, olha. Cantou para subir faz tempo. E a última barra. Todos estão bons, pessoal. Tá? Então, seja. Aqui tem três LEDs com defeito, pessoal. Então, fazendo com que a TV não funcione, né? É a questão de imagem, pessoal. Não start o brilho da TV, tá, pessoal? A TV funciona somente com a tela preta, tá? Então, a gente vai efetuar a troca desse LED. Desse. Desse. E deste LED aqui, tá, pessoal? Eu não vou trocar a barra de LED, não, pessoal, tá? O cliente não quer trocar a barra. Ele quer trocar somente os LEDs que estão com defeito, tá? Porque, ó. Não está fácil, não, pessoal. Então, eu vou efetuar a troca da LED. Desse. Mas não vai ser legal. Eu vou pegar essa barra de LED na minha bancada aqui. Tá? Vou montar. Vou ligar meu maquinário aqui, pessoal. O que aconteceu em 2020. E vou montar certinho aqui. E aqui na nossa região. Vou mostrar para vocês que estão trocando também aí, tá? Eu vou... Aqui é só desparafusar. 47% de renda prusca, hein? 47% de redução nas inscrições em comparação com o ano passado. Olha. Especialistas falam o quê? Que a queda é o reflexo da pandemia, da crise econômica e das polêmicas envolvendo o Iné. Vamos falar a coisa aqui do lado, ó. Olha. Você pode ir lá, ó. E acompanhar o G1, ó. Cuidado para encaixar aqui, tá? Então, eu vou mostrar a informação para vocês aí de como a gente vai estar efetuando a troca desse LED com defeito, tá, pessoal? Vem na bancada aqui. Não, tá? Nós vamos trazer muitas dicas, mostrar as últimas horas nessa véspera de prova aí com os candidatos. E amanhã também é dia dos tradicionais aulões. A gente sabe que a recomendação dos especialistas na véspera é dar aquela descansada, relaxar, desfocar um pouco, um pouco mais, uma revisão geral, com o clima descontraído. Vou colocar lá em 300 e... Olha de ferro embaixo? Não. Vou colocar em torno de 390, porra. Já vem de 91. Vamos remover aqui, pessoal, ó. Coloca... Não muito perto, tá, pessoal? Não precisa encostar na barra, só mantenha, fazendo os movimentos circulares, ó. Tá? Olha lá. Segura. Espera a sola dissipar aí, soltou. Beleza, olha aí. Vou pegar esse último aqui. Olha aí, galerinha, olha lá. Essa é uma aula sobre avicultura orgânica, compostagem e tudo o que se relaciona a boas práticas na avicultura. Soltou. Tem o lado mais e o lado menos do LED, tá, pessoal? Tentar com isso daí. Centraliza ele aí, ó. A gente tem aprendido bastante sobre as plantas, né? Sobre adubação, é... Olha aí, pessoal. Ficou bonito. Ficou bonito, pessoal, olha. Sem agredir muita barra, olha. Não é nada, nada. Vamos me ver aqui, pessoal, na prática. Como é que vai ficar isso aí? Olha lá. Olha lá, pessoal. Vamos ver que tá acendendo já, tá? Então, seja, uma barrinha tá pronta. Preciso trocar mais dois LEDs, tá, pessoal? Eu vou fazer essa troca desses dois LEDs rapidinho aqui, tá? E vou plugar a TV na tomada pra gente testar como é que vai ficar. Então, a base disso aqui é só mesmo, pessoal, tá? Chegou a barra, tá com defenso aí. Se vocês quiserem encomendar a barra dela no Mercado Livre, pode encomendar. Ou se não quiser gastar muito, pessoal, tiver uma estação de retrabalho aí, ó. Pode fazer esse procedimento também aqui, ó. Com a barrinha, ó, nessa o carro, que seja o mesmo LED, tá? Mesma voltagem dos LEDs dela, tá? Garanto que não vai dar problema, não vai ter retorno tão cedo, tá, pessoal? Tá? Tem se... Não tem gambiarra nenhuma, não tem um porquê. Vamos lá, galerinha. Vamos colocar aqui. Olha lá, encaixa, deita ela. Só para a curva de bota. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Pessoal, então é isso. Eu vou trocar mais essas duas barras, esses dois LEDs que estão aqui, tá? E o vídeo não fica muito grande. Eu retorno com vocês aí depois para a gente poder fechar a TV aí e testar, tá bom? Primeiro vamos testar com ela na tomada abertinha assim, ver se eu tiver de um acender realmente. Na sequência aí a gente vai fechar ela, tá? E por último aí, o teste aí final, tá? O grande final aí. Já retorno já, pessoal. Pessoal, então é isso aí, tá? Depois de todos esses procedimentos aí, né? A gente tem que ter feito a remoção das folhas, da tampa, das prafusas, da tela e tal. Ter feito a troca na estação de retrabalho, pessoal. Que por mais que o pessoal discrimina aí, o pessoal falha aí, tá? É um serviço que eu faço aqui que nunca ative retorno, pessoal, tá? Nunca ative dor de cabeça em relação a isso, tá? O que eu estou mostrando aqui, o que eu estou fazendo aqui, pessoal, é do modo que cabe no nosso bolso, tá, pessoal? Que cabe no bolso, tá? Pra encomendar barra, a gente encomenda também, mas aqui a gente trabalha conforme o cliente manda, tá? E aqui eu troquei só o que ele estava com defeito, tá, pessoal? Pois que o meu cliente mesmo não atualizou a fazer, tá bom? Então vamos ligar na tomada aí, ver como é que ficou, pessoal. Olha aí, pessoal, show de bola, olha aí. Olha aí, coisa bonita, olha aí. Olha aí, pessoal, TV AOC 50, LE 50, 1452, pessoal, D452, E vai chegar na parte da preta, não tem marca, não tem som, né? Pode correr para o abraço para os nerds aí. Eu vou fechar a TV certinho aqui, pessoal, fechar ela certinho, tá? Vou mostrar para vocês fechando a TV também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, né? Primeiramente a foda, né? A foda, tá? A foda dos dados, a foda da tela, o último ar da frente, tá? Por final a gente vira a tampa, tá? Para a foda e bosta. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer ao pessoal aí, tá? Acompanhando o nosso canal aí, né? Tá fazendo parte do conteúdo aí. Muito obrigado, pessoal. Eu tô pensando em vocês, tá? Falou tudo, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos adiantar esse processo aí. Um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que a diferença do salário médio é entre trabalhadores brancos e trabalhadores negros permaneceram quase todos os últimos 30 anos. A reportagem especial é do Fábio Tucci. Dona Edith foi trabalhadora rural. A filha dela, empregada do médico. A neta, também empregada. A vida difícil dessa família negra foi passando de geração para geração e chegou até a bisneta. Eu nasci, cresci em uma favela e eu morei nessa favela até os 8 e dos 8 eu morei em outra favela até os 20. Sem impacto. Você tá o sininho, a Cate pode segurar o papel. Tem uma família tão estruturada. Essa história não é só da Giovanna. Cafael Osório, pesquisador do IPEA, estudando a desigualdade racial do país há mais de 20 anos. Ele diz que no Brasil, quem consegue subir na vida, normalmente só... Vou fazer sem cortar, hein, pessoal. Vai ter corte mais não. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Tenho isso. Olha aí. Olha aí, pessoal. Tenho uma probabilidade muito grande de acertar em que ponto da estrutura social você está vivendo. É mais fácil acertar quando se trata de uma família negra. Em 1986, a renda de um brasileiro branco era a mais de duas vezes a renda de um negro. O tempo foi passando e a diferença quase não saiu do lugar. Tem um lado certo, a gente vai colocar... Vou deixar... Para quem tem pele branca, o salário continua o dobro. Os negros continuam numa situação pior por conta desse regime de baixa mobilidade ao qual se somam as discriminações motivadas pelo racismo e pelo preconceito. Claro, os laterais, pessoal. Giovana começou a trabalhar com 12 anos vendo frutas e salgadinhos na rua. E quando conseguiu o primeiro emprego registrado de secretária por meio de um projeto social, foi tratada como se a empresa não fosse lugar para ela. Você vem da favela, todo mundo é como você. E eu estou no primeiro acesso ao homem de calo branco como aquele. Tudo era um grande motivo de todo mundo se falar. Assim, gente, a donaense, o que é isso? Tira isso. É, tá feio. Tá lisa. Não pode ser fechada de cabelo. Então, acabou comendo. E onde vivia, ela conheceu outras forças que exigaram a mais uma geração da família no mesmo lugar. Muitas mães que eu tenho violência doméstica, que eu fiz a linha, que eu tenho muita droga. Escafês, escafês de comida. Então, minha mãe indo vender latinha, ou indo buscar resto de comida em mercado. Quatro. Vencer essa quantidade de barreiras, de subir na vida. É possível. De vez em quando aparecem histórias de gente que conseguiu. Mas esperar que esses brasileiros sozinhos superem tudo isso... O bebezinho já acordou, pessoal. Eles precisam ser super-heróis. Aos poucos, se percebe que a desigualdade... É isso aí, pessoal. Ficando assim, tá? Olha aí. Ela precisa reagir. Olha aí. Os negros são bem encaixadinhos, ó. Com a política de cotas para ingresso nas universidades, a proporção de estudantes negros... Bem encaixadinho, olha, tá vendo? Conta com conta. Nada pra fora aqui do... Os encaixam aqui, tudo bem encaixadinho, olha, tá vendo? Vamos pegar os nossos displays, pessoal. A proporção de magistrados negros subiu de 12 para 21%. Para colocar esse display, pessoal, primeiramente, a gente vai igualar a parte de cima, tá? Igualou aqui a parte de cima, coloca ele em cima aqui do esquadro, tá? Olha lá. Pode trabalhar com ele, não tenha medo, não. Pode trabalhar com ele, tá? Você não pode só envergar, deixa ele envergar. Feito isso, pessoal, esquadro ele na parte de cima, quando ele empurrar, ele só vai pra lá. Isso. Olha lá. É só descer com ele. Olha lá. Olha lá. Pode usar a outra mão, tá? Olha lá. Olha, pessoal. Já caiu bonito, tá vendo? Olha, ponta com ponta. Ponta com ponta. Ponta com ponta. Olha. Ponta com ponta. Tá? Olha. Olha aí, pessoal. Tá? Feito isso, pessoal. Agora. Primeiro ar, tá? Olha aí. Primeiro ar, por exemplo, a alocação de recursos para programas, por exemplo, em diversidade. Inclusão. Primeiro ar, tá? O índice mostra que a contratação vamos falar com o lugar aqui, tá, pessoal? A todos os fracoszinhos aqui da volta dele, tá? Vou fazer isso daí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O vídeo não fica muito grande, pessoal. Tem bastante parafuso para afusar aqui. Eu vou dar uma cortadinha rapidinho, tá, pessoal? Mas é porque o vídeo não fica grande, tá? Eu não tomar tanto tempo aí do seja aí. Tá bom? Eu já retorno já, pessoal. Olha aí, pessoal. Depois de ter parafusado os parafusos aqui, tá? Vamos desviar a TV. Quatro funcionários do supermercado. Paulo Francisco da Silva, Cleiton Silva Santos, Rafael Rezende e Adriana Alves Dutra. Deitou. Ela era fiscal de segurança do Carrefour e coordenava o trabalho com seguranças. Vou colocar nossa régua aqui certinho, pessoal. Essa régua não pode encostar nessas carcaças aqui, pessoal, tá? Se encostar encostando aí a carcaça aí, tem grande chance a gente poder perder o display, tá? Fechar um curso aí e vai dar trabalho isso daí, viu? Então, faço esse artinho devagarzinho, a mãe. Olha lá. Fechou a presidinha. Olha. Para o Ministério Público, o racismo foi determinado. para o crime. Qual gatilho que determina esse tipo de tratamento? Fecha a presidinha. Como se admite? Botaram uma fita aqui. São mecanismos que podem atuar o tema do racismo. Bom, feito isso, galerinha. Já, ó. Terminamos o serviço aí já, hein? Vamos por parte da tampa aqui agora. Vou colocar o nosso detalhinho aqui. Para toda soma desses fatores em relação a uma pessoa desfrente. Quase um mês depois da morte de João Alberto foi inaugurada na capital gaúcha essa delegacia de combate à intolerância. É aqui que são registrados os casos de racismo. Em quase um ano foram 256 referências que incluem injúria racial, preconceito e lesão corporal. Um órgão especializado como esse de certa forma que empodera as últimas, né? Esses daqui? Elas ficam mais corajosas, né? E conscientes, enfim, dos seus direitos. Os parafusos aí. Muitas vezes aquele receio de fazer a denúncia e de sofrer algum tipo de revitimização. Para o movimento negro ou abanço aí, que você quer? O que nós precisamos é que o sistema de justiça consiga entender o racismo e o direito apresentar instrumentos adermados rapidinho, pessoal, tá? O Carrefour assinou um termo de ajustamento de conduta e se comprometeu a aplicar 115 bilhões de reais em políticas de combate ao racismo. Tem a ver com a gente educar mais os nossos colaboradores, formar mais os nossos colaboradores negros para que eles tenham as suas carreiras aceleradas, porque é um trabalho importante em educação. O pai de João Alberto acredita que a mudança deve começar pela educação. era levar para os bancos escolares e instruir os deuses mais jovens. Eu acho que é a única maneira que tem, é assim. Aí fica o critério do pessoal aí, quiser encomendar a barra ou quiser trocar numa estação de retrabalho, tá, pessoal? Ambos aí, os que eu citei, aí não deixa de ser uma coisa duradoura, tá? A barra nova também vai dar problema no dia. Nós fomos atrás de todas as pessoas citadas aí na reportagem, o advogado de segurança a terceirizados Giovanni Gaspar da Silva e do funcionário do mercado Rafael Rezende disse que as prisões cautelares foram deferidas sem fundamento concreto e que aguarda o resultado de laudos periciais que apontem a causa da morte do João Alberto. O advogado de Magno Brasbos, disse acreditar que os depoimentos de testemunhas demonstram que o caso não deve ser visto ou analisado apenas pelas informações iniciais, uma vez que novas informações vão surgindo e modificando o cenário. A defesa de Paulo Francisco da Silva afirmou que o réu não teve qualquer participação no acontecimento e reiterou que o acusado é negro. A defesa da fiscal Adriana Alves Dutra que estava filmando a agressão disse que ela não tinha poder sobre os seguranças. O advogado de Cleiton Silva Santos afirmou ter convicção de que o cliente não é culpado pelo homicídio de João Alberto e responsabiliza a empresa pelo ocorrido. A empresa Vector, terceirizada responsável pela segurança do supermercado na época, declarou que não compactua com ações de violência, que repudia a ação dos colaboradores envolvidos no incidente e diz também que rescindiu os contratos deles por Juntacal. Nos Estados Unidos, o governador de Oklahoma suspendeu a execução Bom, para adiantar aqui, pessoal, eu vou colocar alguns parafusos aqui, vou colocar o pezinho e a gente ligar ela, sabe? Como é que vai ficar? O caso de Júlio Jones foi empoderado por Juntacal, mas sempre... Ele tem muito parafuso, nossa, mobilizou muitos americanos... Vamos lá, pessoal, colocar o pezinho nela? Vamos até Nova Iorte conversar sobre isso com a nossa correspondente, a Candice Carvalho. Candice, bem-vinda, bom começo de tarde aí para você. Conta para a gente, por favor, como é que conseguiram reverter a sentença assim, em cima da hora. Oi, Trale, boa tarde para você, boa tarde a todos aí no Brasil. Trale, pelas leis do estado do Oklahoma, o governador tem o poder de nossa reconhecência de destruir o governo até mesmo de perdoar pessoas que foram condenadas por terem cometido algum crime. No momento que saiu a decisão do governador, teve uma verdadeira comoção, não só de amigos e familiares, mas de pessoas que lutaram contra a condenação de pena de morte desse homem, o Julius Jones. O governador do Oklahoma, o Kevin Stitt, mudou a punição dele para a prisão perpétua. Eu lembro que ele já cumpriu 20 anos que ele foi acusado do assassinato de um homem em 1999, preso desde então. Só que a condenação dele é controversa. Muitos grupos de defesa dos direitos humanos aqui nos Estados Unidos dizem que na época do julgamento, evidências que poderiam absolver o Julius Jones do crime não foram apresentadas para o juiz. Além disso, ele tem um álibi que diz que na noite do crime ele estava em casa com a família. Pessoal, vou ligar na tomada para vocês verem aí, tá? Sem pé por enquanto, mas vou terminar de paracizar certinho lá. A mãe do Julius Jones deu um depoimento muito importante. A ilô está ligada já, pessoal, vou ligar na tomada, tá? Então, em si, ela tem que ligar para esse o juiz do lugar ser funcionado. De ver o filho pela imagem, de ver o filho sendo executado. Uma das celebridades que resolveram lutar para que ele tenha pelo menos um julgamento justo foi a Kim Kardashian, ontem ela estava em todo o contato com a família. E muita gente não sabe disso. deve ser 50 polegadas aí, liga. Não tem imagem, a imagem está tudo preta, tem som, tem tudo no fundo lá, mas não tem a imagem. Pode correr para baixo dos LEDs aí, pessoal, tá? Então vocês fazem a próxima renação de retrabalho ou então vocês encomendam aí, tá? É isso aí, pessoal. Se gostou, deixa um joinha aí, tá? Não esquece de se inscrever no canal aí, né? E até uma próxima aí. Muito obrigado.